Você sabe quais são as maiores compras do futebol nordestino? O Bahia bateu o recorde, depois bateu o próprio recorde e a tendência é que bata mais ainda recordes de compras de atletas no âmbito do Nordeste. A gente vai falar sobre isso, sobre a situação de Santi Rodrigues, saiu notícia lá no Uruguai da ESPN do Uruguai e também sobre a preparação para a partida de amanhã. Isso e mais no vídeo de hoje. Bora lá! Fala, Nação Tricolor, ligada no Somais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes, qualquer coisa, dá aquela moralzinha, clica no gostei. É rápido, simples, fácil e ajuda demais na conta. Se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral no mínimo três conteúdos por dia aqui e o seu compartilhamento também ajuda bastante a propagar o nome do canal. Joga nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Marca a gente que a gente vai ter o maior prazer de poder repostar. Além disso, se você ainda não fez a sua famigerada fezinha lá no site da 1xbet, adiante do seu lado, chegue junto, clique no link da descrição do comentário fixado que você vai ser redirecionado para lá. Chegando lá é só aproveitar das odds altas, da confiabilidade, da diversidade que existe no site da 1xbet, tá? Não só a diversidade de jogos, de ligas, no âmbito do futebol, mas também de esportes. Tem muitas coisas e esportes, inclusive, para você poder apostar. Então, não perde tempo, chega junto, usa o código exclusivo do Somais Bahia, o código BBMP para dobrar o seu primeiro depósito e aproveita, beleza? Galera, a primeira informação do nosso plantão Tricolor de hoje. Adiante do seu lado, viu? Amanhã é dia de Bahia, em Pituasso, e tem muitas carteirinhas que já estão prontas no Cais, à espera aí de seus donos na Fonte Nova, para que seja possível ir para o jogo em Pituasso, passando ali na catraca. O jogo já é nesta quarta. Hoje e amanhã, a central funciona normalmente das 9 às 18 horas, a partir da abertura dos portões, às 17h15. Uma equipe do clube estará em Pituasso, na bilheteria 2, tá? Então, está aí o esclarecimento por parte do Bahia. Adiante do seu lado, pegue sua carteirinha para se fazer presente no primeiro jogo do Bahia na temporada. E para esse jogo, a preparação chegou ao fim. O Bahia postou hoje o seguinte no sócio digital, hora da estreia. O elenco faz últimos treinos antes da Juazeirense. O Tricolor está pronto para a estreia na temporada 2023. O elenco no auditório começou o dia com um vídeo sobre o adversário desta semana, a Juazeirense. Participaram depois de um treino na academia e foram para o Campo 1. A comissão técnica orientou os atletas em uma atividade técnica em espaço reduzido. O segundo exercício foi uma atividade com atletas posicionados, com trocas de passos e finalizações. A terceira parte foi dedicada ao treino de jogadas ofensivas, com cruzamentos laterais e chutes frontais. Renato Paiva ainda comandou uma série de jogadas aéreas com metade do elenco. Os demais participaram do mesmo treino com o auxiliar Nuno Presume. Alguns atletas também aprimoraram cobranças de faltas. O goleiro Danilo Fernandes no campo fez uma atividade técnica e física com Roberto Nascimento. O Danilo continua se preparando, se condicionando para poder voltar ou, quem sabe, encontrar um outro rumo, tendo em vista que o contrato dele com o Bahia iria até o final do ano passado. Vamos aguardar aí para ver qual será o destino de Danilo Fernandes, mas ele está se preparando para poder voltar a campo o quanto antes. Bom, esse foi o treinamento do Bahia, o último dessa sequência intensa de pré-temporada do clube, com muitos dias de treinos em dois turnos, com muita intensidade, com dinâmicas também fortes, firmes. Os jogadores falaram ao longo desse período que Renato Paiva não dá nem muito descanso de um treinamento para outro, mal dá beber uma aguinha, eles já vão começando outra atividade, outra dinâmica e é muita intensidade ao longo do treino para que no campo a gente também possa ver isso. E é bom frisar, gente, que está muito precoce ainda para poder fazer avaliações mais aprofundadas nesse jogo contra a equipe da Juazeirense. Mas algumas coisas provavelmente a gente já vai ver de característica de jogo de Renato Paiva, principalmente essa agressividade, não no sentido da violência, mas no sentido de imposição do estilo de jogo e tudo mais, deve ter essa pressão pós-perda, pressão homem da bola, o time deve jogar mais em linha alta, os zagueiros construindo ali junto com o goleiro e os laterais que podem se articular também como alas, enfim, vamos ver aí nesse jogo contra a Juazeirense o que já teremos de novidade, mas evidentemente sem tirar conclusões já profundas, né? Gente, olha aí, F5 no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol. No último vídeo do dia de hoje, a gente trouxe aqui, inclusive a gente atualizou no meio do vídeo, no meio da gravação, que Lucas Araújo com contrato indefinitivo e Oscar Ruiz com contrato rescindido já apareciam, né? E agora apareceu David Duarte, com contrato de empréstimo, Marcos Felipe também com contrato de empréstimo e Marcos Vitor com contrato definitivo, tá? Vamos até atualizar aqui também, né? Vou dar o famoso F5 aqui no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol para que a gente possa ver em loco aqui as atualizações, porque hoje é dia de muita novidade, provavelmente, no BID, né? Tendo em vista que o Bahia conseguiu antecipar aí essa janela para o dia de hoje. Ó, e aqui agora, nesse momento, aparece só Oscar Ruiz e Lucas Araújo, né? Mas já tinha uns outros jogadores ali também aparecendo como aptos para poder jogar, tá? Então, a gente não vai ter apenas um time só de remanescentes, pelo menos, né? Dessa temporada 2022, teremos já alguns reforços. Só vamos saber quais estarão aptos, né? Esperando aí até às 19h do dia de hoje, vendo jogadores que estarão regularizados no boletim informativo diário da CBF, beleza? Vamos falar sobre Santi Rodrigues, gente? A gente falou, inclusive, no vídeo de hoje, que ele comentou a publicação de uma montagem dele na Fonte Nova e tudo mais. Está morrendo de vontade de vestir a camisa do Esquadrão, o meio-campista uruguaio de 23 anos de idade, muito promissor, jogou demais nessa última temporada vestindo a camisa do New York City, esteve ali entre os quatro maiores assistentes do futebol, né? Sendo latino-americano, ficou atrás apenas de Messi, Neymar e Arrascaeta, outro uruguaio que joga no Brasil, né? E as negociações continuam, o interesse do Bahia segue firme. O jornalista Facundo Sanches, lá do Uruguai, trouxe notícia que Santiago Rodrigues não vai jogar no Montevidéu City Torque, ele cravou aí que ele não vai jogar no Montevidéu City Torque, e o Grupo City procura uma equipe na Europa, né? Mas, para agora, não tem nada de concreto, e falou que se ele não for para o velho continente, ele pode parar no Bahia, clube que tem interesse em tê-lo. A novela segue essa atuada, né? O Grupo City quer levar o atleta para a Europa, quer dar um salto a mais na carreira do jogador. O jogador tem interesse, mas também tem interesse de vestir a camisa do esquadrão, isso tem ficado claro e evidente aí, principalmente pelas redes sociais, e segue essa discussão aí, né? Entre Staff, Grupo City, Torque e Bahia. Segue aguardando aí para poder ver o desdobramento disso tudo. Inclusive, saiu também na ESPN do Uruguai, ó. Siqueira, né? Ele fica, Santiago Rodrigues, terminou o empréstimo no New York City e treina lá, ele já está com a camisa do Montevideo City Talk. Essa foto é atual, o próprio Montevideo City Talk postou, embora tenha a hipótese de se transferir para outra equipe do Grupo City, o Bahia do Brasil, tá? Bom, seguimos aguardando. Eu até coloco aqui para vocês verem, ó, a foto de Santer Rodrigues, aí, ó, lá no perfil do Montevideo City Talk. Aqui a galera tudo comentando, falando para ele vir para cá e não sei o quê. Mas, enfim, no momento como ele pertence ao City Talk normal, ele está treinando por lá, tá? Gente, vamos falar sobre as maiores compras do futebol nordestino? O Bahia quebrou o recorde assumindo a primeira colocação com o Biel, né? Foi uma transferência aí de 10,5 milhões de reais. O Bahia ofereceu menos, né? Cerca de 9 milhões, o Fluminense pediu mais, o Bahia cedeu e isso fez com que a gente assumisse ali o topo da lista. E a chegada de Joana Chávez fez com que o Bahia batesse o seu próprio recorde. Cerca de 18 milhões de reais a aquisição do lateral uruguaio, do ALA, ou Uruguai, perdão, do ALA equatoriano, lateral equatoriano, que inclusive será apresentado hoje no estádio da Fonte Nova. Então, na lista temos agora Chávez, 18 milhões de reais, Biel, segundo lugar, com 10,5 milhões de reais, André, do Esporte, lá em 2021, foi contratado por 10,24 milhões de reais, Guilherme Castillo, no ano passado, foi contratado pelo Ceará por 9,6 milhões de reais, Rogério e Renato Kaiser, um no Esporte 2017 e outro no Porto Alegre 2022, foram contratados por 6 milhões de reais. Essa é a lista de momento. O futebol nordestino tem, de certa forma, aumentado, elevado o seu patamar. O Fortaleza, com as campanhas que tem feito, apesar da queda do Ceará, houve um crescimento também do time, da instituição, nos últimos anos. O Esporte também com a sua tradição no Nordeste. E agora o Bahia, não só com a sua tradição e a sua força já habitual, mas também com o auxílio, com o suporte do City Football Group, podendo dar uma injeção financeira e contribuir para as aquisições, para elevar o nível técnico da equipe. Então, está aí. Quebras de recordes, em cima de quebras de recordes. E o meu palpite é que iremos ainda quebrar esse recorde aqui dentro dessa mesma janela, tá? Principalmente nessa situação aí de Santos, se ele vier, eu acredito que vai ser por um valor superior a esse do Jonas Chaves, tá? Mas seguimos aguardando. Tá, galera? É isso. Esse foi o nosso plantão do clube de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilhe com geral. Tamo junto. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou maior do Nordeste. E você...